Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam, sim, muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre minimalismo. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o minimalismo na essência, o conceito. Eu trago um pouco também de psicologia pra gente conversar sobre esse assunto. Eu vou deixar esse vídeo aqui, linkado no card, porque nós não vamos nos aprofundar ao conceito. Hoje eu quero fazer um link de minimalismo e autoconhecimento pra que a gente desenvolva cada vez mais a nossa visão sobre nós mesmos e por que fazemos o que fazemos, pensamos o que pensamos, por que algumas coisas são importantes pra nós e outras não. Então eu vou te trazer cinco perguntas, cinco questionamentos pra você refletir aqui comigo que linka minimalismo e autoconhecimento. Hoje eu não vou aprofundar sobre minimalismo, mas eu vou trazer algumas questões que vão nos ajudar a perceber. O minimalismo é um conceito que traz de que menos é mais. Tudo tem que ter uma razão, um objetivo, um sentido pra nós. Menos tantas coisas, menos necessidade de escolhas, menos ter que gastar tempo escolhendo por tantas coisas, acumulando, precisando de tantas coisas, e mais o pouco é o suficiente, desde que cada coisa que você tenha tenha um sentido, tenha uma razão de ter. Tá? Então eu quero te trazer cinco reflexões pra você que tá buscando pelo minimalismo, pra você que já pratica, pra você que tá tentando e não tem tido resultados. Esses questionamentos vão fazer com que você aprenda muito mais sobre você, não necessariamente sobre a sua personalidade como um todo, desde sempre, mas é o que você vive hoje. Autoconhecimento a gente transforma todos os dias, porque nós mudamos todos os dias. Então, todo dia é uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos quando estamos lidando com situações que até então ainda não tínhamos lidado. A primeira questão que eu quero trazer pra você, reflita aqui comigo, por que é que eu tenho o que eu tenho? Para um pouquinho e analisa. Olha ao teu redor, se você estiver em casa, no seu quarto, se você estiver no seu escritório, na mesa de escritório, olha pra sua bolsa pessoal, olha pros armários da sua casa, olha pro seu guarda-roupa, olha pros teus objetos pessoais. Por que é que você tem o que tem? O que é que faz com que você tenha pouco ou muito? Muitas coisas da mesma cor, muitas coisas da mesma marca, muitas coisas da mesma coisa, o mesmo tipo de objeto, ou você tem uma coisa de cada, ou você não tem coisas que você queria ter, mas você não se sente no direito de ter. Então analisa suas posses, de coisas pequenas até coisas grandes, e tenta compreender por que é que você tem o que tem, e o que tem em comum com todos esses objetos, o que tem de padrão que você percebe, porque nós extrapolamos de uma coisa pequena pra uma coisa grande. A pergunta número dois é, por que é que eu não consigo me desapegar? Tem pessoas que são extremamente desapegadas, mas tem uma ou outra coisa que dói muito no coração, deixa ir, deixa fluir. Por que é que eu não consigo me desapegar disso? A gente vai extrapolar o minimalismo, ok? Não é só pra objetos, pra relacionamentos, pra fatos que aconteceram no passado, pra lembranças, pra memórias. Por que é que eu não consigo me desapegar disso? Será que é um objeto? Será que é um bem material? Será que é uma relação? Será que é uma mágoa? Será que é uma falta de perdão? Será que é algo que eu olho pra mim, e não consigo desapegar? Será que é uma opinião muito drástica, formada sobre alguma coisa? O que é que hoje você se apega muito, que tá gerando questionamentos, que você acredita que deveria se desapegar, e não consegue? O que tem por trás disso? O que faz com que você ganhe, pra não conseguir se desapegar? A terceira pergunta é, por que é que eu não consigo deixar ir? E existe uma diferença de se desapegar e deixar ir. Deixar ir é realmente você não vir mais, você não ter mais, não estar mais em contato com aquilo. O desapegar é não ter mais tanto apego, tanta necessidade, aquele laço emocional muito forte. Então, por que é que algumas coisas na minha vida, eu simplesmente não consigo deixar ir? Deixar fluir? A gente sabe que existem ciclos na nossa vida, de todos nós, a vida é feita de ciclos. Ciclos começam, ciclos se acabam. E por que será que alguns desses ciclos, trazem pessoas e levam embora? Trazem um emprego e levam embora? Trazem algumas emoções e levam embora? E por que que quando vai, a gente entende que não deveria ter ido, não deveria ter acabado, não deveria ter finalizado, não deveria ter terminado? A gente quer controlar tanto as coisas, por mais que a gente planeje certinho e deu o nosso melhor, nem sempre as coisas resultam como a gente gostaria, como a gente se preparou pra tal. Então, o que será que faz com que eu me apegue tanto? E o que é que faz com que eu também não permita que a vida flua, que as coisas aconteçam exatamente como estão acontecendo. A resistência ao que é, é que traz o sofrimento. Então, eu acredito que isso deveria ser diferente do que está acontecendo. Eu acredito que não deveria ter acontecido como aconteceu. E aí, quando eu resisto ao que simplesmente é, ou foi, ou será, vem o sofrimento. A pergunta número 4 pra você é por que é que eu preciso acumular? O que será que você tem acumulado? Será que são bens? Será que são objetos? Será que são coisas específicas? Será que é acumular conhecimento? Será que é acumular pessoas na tua vida? Será que é acumular tarefas, muitas coisas e acaba o dia e não acabou a tua lista de pendências? Será que é acumular tristeza, mágoa? Será que é acumular sonhos, acumular objetivos? Todo acúmulo é exagero, é o extremo. Desculpa, todo acúmulo é o extremo. E quando a gente está nos extremos, a gente está em caminhos perigosos. Porque escondem muita coisa, extrapolam em muita coisa. Então, o que é que você tem acumulado? E por que é que você está acumulando? Que segurança você está buscando? Ou o que é que você está tentando esconder para esse excesso de alguma coisa que está acontecendo? Será que você quer comprovar alguma coisa para alguém? Será que você quer imprimir a tua personalidade de alguma forma que você não tem conseguido fazer? O que é que está acontecendo no teu interior, nos teus mecanismos internos que fazem com que você acumule? Por que isso acontece? Para quê? E a quinta e última pergunta é Quais emoções estão vinculadas nisso tudo? Todo esse acúmulo, todo esse apego, toda essa necessidade de controle de não deixar que as coisas finalizem, o tentar ou não pelo minimalismo, nas emoções, nas palavras, nos pensamentos, nos sentimentos, nas posses, nos itens materiais. Quais emoções que estão aflorando em você agora que a gente está conversando, que você está pensando nas suas coisas? Mas também que você sente aí no passar do tempo desde que você começou esse processo. O autoconhecimento, ele faz com que nós tomemos decisões mais assertivas, que nós não aceitemos coisas indignas, que não nos faça bem, que nos coloquemos em primeiro lugar quando tem ligação com respeito, com integridade, com dignidade. Então o autoconhecimento faz com que eu olhe para mim e trabalhe as questões que não me ajudam no convívio social e mesmo comigo, na minha relação comigo e nas relações com os demais. Então trabalhar o autoconhecimento traz muitas coisas positivas. Para quem quiser complementar um pouquinho mais isso que a gente conversou, eu quero indicar para vocês dois documentários muito legais. O minimalismo, que são dois amigos que trouxeram esse conceito de minimalismo mais forte no nosso mundo contemporâneo e saem aí pelo Brasil, pelo Brasil não, pelo mundo afora, fazendo palestras e ensinando um pouco mais da filosofia minimalista. E o segundo documentário é A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Vou deixar aqui linkado o vídeo que nós já fizemos sobre isso, trazendo uma visão mais psicológica, emocional sobre isso. Então não foquem no minimalismo. Quando vocês assistirem esses dois documentários para quem ainda não assistiu ou quem deseja assistir com um olhar agora diferenciado, não assistam apenas focando nos objetos, nos bens físicos. Extrapolem isso para o campo emocional porque vocês vão aprender muito mais sobre isso olhando para as suas próprias experiências. Então colocando, fazendo links pessoais. Com certeza vocês vão aprofundar muito mais o autoconhecimento. Muito obrigada pela companhia. Espero muito que o vídeo tenha sido útil e a gente se vê amanhã no próximo. Um beijo para vocês e até lá.